Muito bom dia, Demar. Um prazer falar com a Rádio Lagoa Vermelha, levar informações, aquilo que está rolando em Brasília, os bastidores da nossa capital federal, e o resultado também de um trabalho, de um mandato que pode promover a adequação para aquilo que nós, que somos pessoas sérias e comprometidas com o apoio e a responsabilidade de ajudar o nosso Brasil a crescer, podemos fazer, em especial, com o resultado desse projeto, dessa emenda que foi acatada à época da alteração do Código de Trânsito Brasileiro, que atacou frontalmente a indústria da multa que existia no país. Então é um prazer, um privilégio meu poder estar compartilhando isso contigo e com todos os nossos ouvintes, que hoje contam com a Rádio Lagoa como um mecanismo, como um canal de resultado, de informação, de qualidade e de imparcialidade para bem atender nossa Lagoa, nosso Rio Grande e nosso país. Em 2020, deputado Maurício, foi aprovada de sua autoria uma lei que alterou o Código de Trânsito e tornou obrigatória a conversão das multas leves e médias em advertências, desde que o condutor não tenha cometido a mesma infração nos 12 meses anteriores. É isso? Isso mesmo. Isso foi um projeto que nós discutimos em Brasília. Foi o projeto que alterou o Código de Trânsito Brasileiro. Nós achamos a condição de apresentar uma emenda que corrigia esse item especial do CPD. E qual que era a situação que nós encontrávamos? Já havia uma predisposição, uma previsão de que essas multas pudessem ser convertidas em notificação caso os motoristas, caso o órgão de fiscalização assim entendesse. Qual que é a grande dificuldade? Em todo o país, nós fizemos um estudo, um levantamento, onde os órgãos de controle, os órgãos de fiscalização, por mais que houvesse a justificativa, o pedido de correção de alteração da multa para notificação, nenhum dos órgãos costumava conceder esse benefício ao motorista. Infrações médias e leves, elas não têm a gravidade, não são de excesso de velocidade, elas não tratam do uso, por exemplo, de motoristas que dirigem embriagado, do risco do atentado perfurar ou passar um sinal vermelho. Elas são multas que são de menor potencial agressivo, de menor potencial de risco para motorista e para pedestre. Qual a situação que se determinou a partir disso? Essa emenda, quando aprovada, ela criou a automaticidade, ou seja, não existe mais necessidade do motorista, que cometeu uma infração média ou leve, digo como exemplo, uma infração média e leve, estacionar 50 centímetros da calçada, andar sem a luz ligada em rodovias que exigem isso, parar no acostamento de uma faixa e ter que ter que correção do reparo do veículo. Então, muitas, muito pequenas, não tem um potencial agressivo muito grande. Um farol queimado, por exemplo? Farol queimado é outro grande exemplo aí. Muitas vezes, em filmes, quando a gente vê o policial abordando um carro, muitas vezes não tem problema, é óbvio que é ilustrativo, mas ele cita o farol queimado. Isso, se não repetido em um ano, ela deixa de ser multa para passar automaticamente a ser convertida em uma notificação ao infrator, não cumulando, então, o valor a ser pago decorrente dessa multa, nem a pontuação nas carteiras dos motoristas. Por que isso foi muito atacado à época? Porque existe uma indústria, não existe uma indústria da multa no país. pessoas que vendiam facilidades para justificar o expediente junto aos órgãos de controle, para justificar, para judicializar, para questionar isso, essas multas que eram dadas. Ainda existe para outros casos, mas só o resultado que nós tivemos nesse último ano, aqui no Rio Grande do Sul, de 350 mil multas que foram convertidas automaticamente, sem precisar da deliberação de ninguém, foi porque o motorista exerceu uma consciência, uma educação dizendo o seguinte, fiz, cometi um erro, ao longo desse período, entendi que foi um erro, mas não repeti-lo. Não vou repeti-lo. Isso garante que essa multa deixe de ser aplicada para que possa ser automaticamente lançada como uma notificação. Esses são os avanços que a gente tem propostos em Brasília e demais, para que a gente possa mostrar que, primeira coisa, é necessário desmobilizar a indústria ou a burocracia que existe no país. Os grandes avanços estão sendo conquistados. E eu fico muito feliz em poder compartilhar com vocês essa emenda, que se torna hoje cada vez mais um resultado para todo o Brasil, de que nós prioritariamente, para esses casos e para a educação de trânsito, o compromisso maior não é a punição com o recurso. O primeiro compromisso dos órgãos de fiscalização para a política de trânsito deve ser sempre a educação. E a educação que parte principalmente da solidariedade, do compartilhamento dos motoristas e infratores. E esse é o melhor exemplo disso, com essa emenda quando foi aprovada, que o próprio motorista se torna um autorregulador dessa lei, cumprindo com a responsabilidade exigente de manter uma retidão ao longo de um ano para que possa não ter convertido. Outra, para que não fique postada na sua carteira a pontuação, garantindo que a gente possa construir um transporte mais seguro para todos.